Não, é que eu achei que ia ser tipo Milão ao Inter. É, não, então, se você tiver o duro, é o seguinte, Apocão, você vai fazer essa aposta de Milão, você vai fazê-la direitinho, você vai ganhar. E aí você vai querer apostar de novo um dia depois. É, isso é verdade. Esse que é o problema, velho. Esse que é o problema, velho. Esse que é o... É aí que está o problema de tudo, velho. Ah, lê a postão aí. Ah, lê a postão, velho. Esse é, o cara aposta, uma ganhou, ele já vai de novo. Isso é verdade. Eu estou nessa daí, nas cartinhas até agora, né? Não para, não para. Está ganhando não para. Mas é o que eu falei, você tem que perder cinco seguidas. Olha. Se eu ganhar uma de Milão, se eu fizer outra de... Vou ganhar uma de Milão, sei lá, ganhei cinco vezes, eu tenho o direito de perder quatro. Olha lá. você está no lucro. É, esse é o jeito aí. Ou três, se eu quiser economizar e ter mais dinheiro. Ou dois, se eu for um pouco mais de vaca. Ou pegar seus cinco mil e ir para a Disney, porra. Exato. Nunca mais apostar, é isso. É. Cara, teve o... Teve uma... Teve uma viagem. Nossa, aqui os caras vai, hein, velho. Teve uma viagem que eu fiz todo torto, velho, para Las Vegas, que na verdade, assim, era Los Angeles. Acho que foi em 2014. Los Angeles. E aí, estavam os negócios lá da Arena, X5 e tal. Tinha um dinheirinho, mas não tinha um dinheiro sobrando, né? E aí, pô, a empresa pagou a passagem para ir lá para a E3, né? Aí fui para o evento, tudo. Aí chegou na E3 e tal, tudo contado a grana. E aí, os caras lá, o pessoal da Razer, o Gordox, o pessoal ficou, pô, não, vamos para Las Vegas, vamos para Las Vegas. Mano, não, relaxa. Pô, mas não tem dinheiro, não tem o tanto, não tem nada. Não, eu dormo no sofá. Aí fomos para Las Vegas. Cheguei lá, pô, cão. Aí, velho, vai cassininho, cassininho. Quando vê, gastei o que eu não tinha, pô, cão. Aí, eu precisava voltar, que eu estava com o carro alugado. E não tinha grana nem para botar o combustível, velho. O combustível do carro. Ai, que drama do velho. Ô, drama, ô, drama. Não, velho, ó. 2 mil e... E catou, não tinha nem cartão, né? Ô, drama, pô, cão. Aí, eu cheguei para o JP da Razer, falei, mano, me empresta 200 dólares para eu ter a graninha, para eu, tipo, pô, abastecer o carro, né? Se precisava fazer alguma... Não, pô, está aqui, galzão, não sei o que e tal. Ele me deu, a gente está na piscina do hotel. Eu falei, vou guardar lá no quarto. Da piscina até o quarto, eu parei na roleta. Botei os 200 doll no vermelho, dobrei, deu bom, fui no quarto, guardei os 200, voltei na piscina e falei, está aqui, não precisa mais, valeu. E não apostei mais nada e falei, mano, não caio mais nessa, velho. Não é fique. Não é fique, velho. Foi, mano, foi muito stonks, velho. Não é fique, velho. Caraca, mano. Mano, foi... Las Vegas é foda por causa disso, afocão. Se alguém te pede um dinheiro emprestado, o cara vai apostar. Eita! O 4x2 aqui acabou. Aqui acabou. O que tem lá? O pau que bate em Chico, né, Liminha? Bate em Francisco, olha lá. Tá aí. E pausa. Caramba, quer picar, pica, hein? Quer picar, pica. E eu contei a história pro JP, tudo. Ele, ah, você é fofo. Porque tem esse negócio, né, de fashion red, né? Aposte no vermelho. Aí eu apostei lá e deu bom, velho. Caralho, Las Vegas deve ter um clima aqui, velho. Mano, é osso, afocão. Eu acho que eu vou ter que deixar o dinheiro no quarto, assim, quando eu for, velho. O afocão que ele vai com a pochete igual Liminha. E aí vocês vão ter, tipo assim, vocês vão ter uma nota, duas notas de 10 dólares, presa com clipes, escrita assim, com papelzinho, né? Dia 1, dia 2, dia 3. E aí eles vão pegar as duas notinhas de 10 dólares e eles vão pro cassino com as duas notinhas e vão falar hoje é isso que temos pra jogar, pra nos divertir, tá ligado? E acabou, 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 acabou. Vai ser tipo isso, velho. Que é a melhor estratégia, viu? É o correto, é o correto. Não sei se é 5 dólares, 10 dólares, 1.000 dólares, mas é o correto, velho. Você pegar e falar, é isso, se perdeu, perdeu. E se ganhar, chegou lá, levou 10 dólares, ganhou 100, guarda o 100 e no dia seguinte vai com os 10 dólares do dia 2, tá ligado? Não, eu não. Não, não, apocão, se não é hippie, aí você faz por dia, apocão. Quando chegar no final... Não, mas se eu for pra Las Vegas eu vou pra me divertir, eu não vou pra ser um profissional do jogo, velho. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Mas você vai até perder tudo? Tem que ter um milhão no primeiro dia, no segundo eu tô apostando nesse um milhão, Que isso, apocão? Que isso, olha aí. Quem sabe eu ganho dois. Satanás ri de você uma hora dessa, cara. Puta, tá maluca, pô. Vou me divertir, perdi um milhão. Não, perdi um milhão não, não tinha ganho? Pô, como assim, apocão? Tá louco, velho. Pô, calma, me fala um negócio, você, Gal, você vai entender essa história, Porque você é um cara, um historiador e um bom vivã. É da hora você falar pra alguém que você ganhou um milhão? E perdeu depois? Não. É da hora você falar, mas é mais da hora ainda você poder falar que você já ganhou um milhão e que você já perdeu também um milhão. Não, apocão, que isso, apocão, não é boa, velho. Não, apocão, apocão. Não, apocão. Ó, só é bom contar essa história se você tem mais dez na conta. E aí você vai contar essa história e não vai ser um lunático, um... Um viciado, um noia, tá ligado? Se você falar, pô, olha a minha história, pô, contei. E o cara sabe que você tem, pô, vai dar risada e tudo bem. Agora você chega contando uma história que você ganhou um milhão e perdeu um milhão no dia seguinte, aí não, velho. Não é? Pô. Não, beleza, tô brincando. Se eu ganhar um milhão no segundo dia, eu vou apostar 500 mil só. Nossa, você não vai, apocão, você não vai. Tá maluco. Não, cadê sua noiva, apocão, pra te salvar disso daí, velho? Ah, tá maluco, ela não vai deixar. Vai comprar móveis, vai comprar, velho. Vai comprar um apartamento, vai comprar... É, tá louco, velho. Não, mas eu tô brincando, pô, se eu ganhasse um milhão, eu não apostaria um milhão me enferrando, velho. Mas eu não iria com 10 dólares no dia 2, só isso que eu quis dizer. O legal é que aí é que tá, apocão, vamos lá. Pelo menos 30. A história que você tá querendo dizer, eu entendi qual que é. Se você contar uma história que você ganhou um milhão em Las Vegas e gastou esse milhão em Vegas, eu vou olhar e falar, porra. Ah, beleza, beleza. Beleza? Porra. De repente, no dia seguinte, você tá chegando de helicóptero, no hotel, na suíte. Tipo, se beber num casa, você tá lá, pô, fechou a balada, contratou o chefe Cuca, foi lá, porra, falou com os Beatles, gastou um milhão. Agora, se você pegou um milhão que você ganhou, entrou no cassino e perdeu, aí é IMM, velho. Tem isso aí, velho. É gastar, você vai gastar. O que você ganha, você vai, opa. Aí, se você ganhar um milhão no cassino e gastar, foi no shopping, comprei tudo, tá ligado? Aí, beleza, né? Aí. Fala do jogo, tá 13 a 9 aqui o jogo.